A saudade fica sem vida e se vão É o que complica minha situação Cê tá vivendo mesmo, isso é só atuação Já dei valor a quem não merecia Com o tempo vi que eu nem me conhecia Já vi sofrer tanta pessoa que eu falo que amo Pior de tudo é saber que às vezes eu que fazia Pai, não tô na área que o senhor queria Mãe, lembra que eu disse que conseguiria Minha vitória não é saber que eu tenho grana E sim reconhecer que sem Deus não aconteceria Se precisasse eu faria tudo de novo Gratidão, integridade, honestidade, papo reto e só visão Eu sei que toda glória vai ser dada a Deus Mas não posso esquecer daqueles que me deu a mão Daqueles Vem se não esquece que toda essa vida dura Toda galera que era do dia da formatura E nesse grande dia ela tá